Vem cá, 5 mil reais faz diferença pra você? Eu tenho certeza que sim, principalmente se for na hora de trocar o seu carro aqui na nova Kaua Sherry Taubaté. Conta pra gente, Marcelo. Estamos com um bônus de 5 mil reais pra Tiggo 5 Pro, pra Tiggo 7 e Tiggo 8. Que mais? E ainda tem taxa zero em 24 meses, emplacamento e documentação cortesia. Bom demais, gente. Fora isso, tem o carro híbrido. Como é que funciona? Isso, nós estamos na pré-venda do carro híbrido e do elétrico, então corre pra cá pra você garantir um preço bacana. Sensacional. Inovação você só encontra aqui na nova Kaua Sherry. Corre pra cá.